Especial de JNK7, o ninja do Mandela O DJ NK7 tá atraindo elas O MCMN tá atraindo elas O bigode fininho, o cabelo na régua A Glock na cintura, famosaíma de xereca A Glock na cintura, famosaíma de xereca Vamo, 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 vamo Ó Eu não preciso me preocupar, tu é brava na foda, foi tudo difícil Então vai ter que me provar, com teu tempo, caixota, você resiste Vem com a buceta fazer horrores, que o meu pau tá naquele beat Vem com a buceta fazer horrores, o DJ NK7 já tá naquele beat Vamo, 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 assim Assim, assim, assim Tava no bailão, mó tranquilo, mó da hora Tava no bailão, mó tranquilo, mó da hora Chegou com uma piranha, sarrando na minha pistola Chegou com uma piranha, sarrando na minha pistola Tu quer se envolver, falou tem que ser agora Com NK7, te passando a pistola Com NK7, te passando a pistola Quer beber, quer fumar? Tu vai ter que dar Quer beber, quer fumar? Com NK7, vai sentar Quer beber, quer fumar? Tu vai ter que dar Quer beber, quer fumar? Com NK7, vai sentar Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta na pickpain Toma que 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 toma aqui Toma piranha Em especial DJ NK7, o Lígia do Mandela